O AP301 E aí, galera, sejam muito bem-vindos ao podcast do AP301. Meu nome é Carlos Augusto. E eu sou Edu Mota. E mais uma vez com um convidado especialíssimo aqui com a gente, Alain Oliveira, CEO da Visão Marketing 360, que ele vai explicar o porquê desse nome também e que já fez bastante coisa, né? A gente vai conhecer agora. Artista plástico, pintor, né? Mas o quê? Ela fala com a gente, se apresente e conta um pouquinho, né? E o primeiro brinde, depois a gente já inicia, né? É, minha trajetória começa no desenho, né? Desde pequenininho eu gostava de desenhar. Então eu comecei já a ter algumas oportunidades dentro da pintura em tela, que era uma coisa que eu não alcançava naquela época, só desenhava em casa mesmo. E eu tive a oportunidade na Fundação CSM, na época, no projeto social, conseguir ter acesso a esses materiais, que são caros, né? Então a parte de pintura é tinta óleo, tela, e você ter isso à vontade para você pintar e libertar a arte aí, e praticar era difícil mesmo. E a origem de Alain? De onde vem Alain? Então, nasci em Volta Redonda, né? Minha família, minha mãe é do Paraná, meu pai é de Minas, eles se encontraram aqui em Volta Redonda, vindo para trabalhar, e eu nasci em Volta Redonda. Eu comecei a agência, inclusive, que é um papo que a gente vai ter aí longo, com 22 anos. Que foi um desafio, desafio. Espírito empreendedor. Erra bastante, né? Em 22 anos você erra bastante. Então agora a agência está para completar 10 anos, e eu acredito que a gente tem um pouco para falar de coisas que deram certo. Fora erro, né? O passo que a gente vai aprendendo. Legal. E aí, antes de chegar na agência, você também passou por outras experiências, né? Você também foi operador de câmera. Passei para uma agência produtora. Então lá eu aprendi bastante, inclusive. Eu participei da parte de produção, então eu tinha operação de parte de áudio, eu tinha operação de câmera. E ali eu fui aprendendo com os profissionais que já estavam na produtora, a manusear os equipamentos. E logo ter uma oportunidade dentro da parte de produção. Mas aí minha área é criação. Mas é bom que você acaba aprendendo um pouco de tudo mesmo, né? Sim. E aí o diálogo com o editor, por exemplo, de vídeo... Fica mais fácil. Fica mais fácil. Porque eu captava e participava de algumas criações, então eu conseguia ali dialogar com... Preparar melhor o material para o editor. Passar um briefing bom. Passar um briefing bom. Eu acabei implementando mais, assim, um detalhamento maior do storyboard, que aí eu já queria já começar a implementar as coisas. Aí já é um empreendedor, né? Porque ele era no meu ouvido. Então eu colava no editor para entender também como o software funcionava, né? O software de edição. Eu aprendi também um pouco do Premiere. E aí eu fui para a edição, captando. Mas sempre ali... O que eu mais gostava era o brainstorming mesmo. Chegar, trazer uma boa ideia. E aí essa empolgação que me fez estartar a agência. Mas aí eu era criativo. Eu precisava de um comercial. Foi aí que eu conheci minha atual esposa, que a princípio era só comercial. Quer dizer, era só da empresa ali, parceira, amiga de trabalho. E aí foi sócia. Eu chamei que ela era comercial. Então eu, tímido da criação, 22 anos, precisava de um ponto comercial. Foi aí que eu tive essa visão no momento. Eu quero estartar uma agência, mas eu preciso de um ponto comercial. E aí a princípio era só sócia, mas acabou virando esposa. Parceria para a vida. Parceria para a vida do 2015. Sócia no trabalho da vida. Beijo com minha esposa, minha filha. Fala o nome dela aqui. A Luciana. Luciana. Minha sócia e minha esposa. Me aguenta e me ajuda lá. É isso aí. E aí veio minha filha também, em meio à crise. Eu acho que era em 2015. Então ela fica grávida. Então assim, de 2012 até este momento, a gente venceu muita coisa legal. Com certeza. E isso tudo fez você cada vez mais se incentivado a crescer, a aprender mais, para hoje você estar onde está com o seu próprio negócio. E conta para a gente como é que começou a surgir na sua cabeça, essa vontade de guiar. Interesse pela área. Que você passou por outros lugares, e com certeza assim, passei por essa experiência, mas eu vejo isso. o que você via que você pensava assim, caramba, se eu tiver o meu negócio, vai ser diferente. Vai funcionar dessa maneira. dar o gatilho para a gente. É, primeiro assim, esse início da sua pergunta que é, a gente tinha muito, eu tinha aquela vontade de criança, assim, eu vou ser um excelente desenhista. e eu não sabia pela idade, né? Aonde aplicar. Então, eu descobri que eu teria um espaço na publicidade no momento que eu comecei a crescer. Aí eu percebi que, pô, qual a área que eu vou me encaixar como criativo e desenhista? desenhista. É claro que assim, eu poderia ser um desenhista, um cartunista, um excelente desenhista. Mas, eu estava próximo de mim, né? E aí, a vontade de aprender o software também. E aí, o que que eu notei? Essa ansiedade de fazer, de trazer qualidade para a região, foi o que me motivou a abrir a própria agência. Foi assim, o Adrian TV aqui, ele falou um pouco sobre isso, que assim, independente de onde nós estávamos, eu queria entregar o melhor. Entregar algo que fosse assim, cara, isso é da região? É, então, uma coisa que a gente comentou com o Álvaro, que o pessoal dava muito valor para o que tem na capital. Sim. E tem um trabalho bom aqui. Então, realmente, vocês conseguiram mudar essa, essa mentalidade do pessoal daqui, né? Até foi o exemplo do João Fernandes, né? Que é o chefe, o senhor Luiz, ele também falou que, ele também conseguiu desenvolver o próprio trabalho, o projeto dele em Penedo mesmo. Então, tem aquela questão, né? Da gente sempre buscar os grandes centros, mas tem, né? Você foi pela contramão, né? É, eu vi uma frase uma vez, que ele fala assim, é, eu escolhi o interior para morar e o mundo para explorar. E aí, eu acreditava nisso, assim, eu não tinha vontade nenhuma de, ah, eu vou para uma metrópole, eu vou, aquele movimento todo não me agradava. Eu acho que não agrada nenhum criativo, né? Se todo mundo pudesse criar em Penedo, seria uma maravilha, né? Ia ser ótimo, né? Ia ser ótimo, ia ficar todo mundo de boa e ia produzir muito bem. Então, assim, eu ia ir sempre buscando essa paz na criação, que aí é o movimento da agência, que é um assunto interessante. Eu começo a desenhar o seguinte, eu, como sócio criativo, eu quero uma empresa organizada em paz para criar bons conteúdos. Que os funcionais consigam trabalhar tranquilamente. Sim, e aí nessa ideia, a gente sempre acreditou que, assim, fechar bons negócios para ter o volume ideal para trabalhar, não que a gente vá produzir menos, né? A gente vai conseguir se organizar, né? A princípio, não foi fácil, né? Essas tentativas, apenas porque uma agência que não tinha nome, logo não tinha cliente, logo não tinha, no caso, é até o momento que minha esposa me salva muito, porque ela era muito comercial, eu com um trabalho bem mediano, ela conseguia vender e trazer serviços para a agência. E nós começamos assim. Aliás, na rua, assim? É, o primeiro... Prospectando? É, a ideia, inclusive, que é um detalhe importante de dizer, que assim, como ela saiu de uma agência, a primeira coisa que o proprietário dessa agência vai pensar, nossa, e a minha carteira? É. Ela é comercial, que tenso, né? E aí nós decidimos a não fazer contato nenhum com, com a carteira que já existia na agência e a gente saiu. Né? Então, assim, um cliente buscou a gente em específico porque ele gostava da relação que tinha com a Luciana e ele gostava muito dela e disse, por que você abriu e não me procurou? Porque eu conheço a você. Por que você não me... Aí exigiu dela um posicionamento. Foi o Paulo do Peixe, que foi o nosso primeiro cliente, que foi o filme que nós fizemos do bonequinho correndo na mesa, que aí começou a dar uma visibilidade na época que, pô, que 3D? Quem que tá fazendo isso? Inclusive foi premiado, né? E a gente vai falar sobre isso depois, tá? Exatamente. Então, assim, ele... Eu acho que deu uma visibilidade interessante e a gente começa a trabalhar um visual que era até o nome da marca na época. Então, isso que é até entrar nesse contexto, mas depois também a gente vê esse caminho. Que é a visual. Ela é a essência ainda, né? A gente explora muito a ilustração, o acabamento e a finalização do layout. Ele é muito bem cuidado. Até hoje. Qualquer conteúdo que entra no nosso vídeo de aprovação, ele é muito bem cuidado. E aí foi essas as transições aí. E aí, em seguida, aconteceram os diversos contatos, as coisas aconteceram, a boa relação com os veículos, que é importante, todos os canais e parceiros, é essencial pro seu crescimento saudável. E eles que somam, né? Então, naquele momento, nós achamos o Adrian e o Zed pra produzir o que a gente tava pensando. E quando a gente chegou com a ideia, caramba, é isso que a gente quer. Porque eles tavam na mesma vibe. Se eu não me engano, eles tinham um ou dois anos que já tinham iniciado. Eu até falei que a Luciana, o primeiro talento dessa publicidade, que nós fomos, que era uma premiação, aí nós vimos ele, eles assim, foram super empolgados e entregaram o material que a gente não tinha visto. Aí eu falei que a Luciana, esses caras que a gente vai procurar. Aí, no entanto, na época, eles tinham uma sala lá, batemos lá. Eram os dois ainda, né? Eram os dois ainda. Estava começando. Eram os dois, mas um que eu não me lembro na época, mas que auxiliava eles ali até no envio, na preparação do conteúdo, que era fita ainda. Mas foi bem legal. Então, essa foi a transição. E aí, sim, você fala de crescimento saudável, né? Eu acho que você tem muito isso. que a gente tem essa... Nós viemos de agência também e a gente tem essa questão de tudo muito corrido, muito para ontem, a gente fica até mais tarde, fim de semana, enfim. E você sofreu também bastante com isso, né? Como é que foi esse processo seu? O que você chegou a sentir nesse meio desse turbilhão, né? É, assim, o início, até vou te falar que três anos atrás, a gente vem evoluindo, né? E ainda tinha muito dessa coisa do horário de você ficar até tarde, trabalhando... Tem hora para chegar, não tem hora para sair, né? Tem hora para chegar, não tem hora para sair. É claro que nós somos um agente de varejo. Então, nós temos um ponto que é separado do nosso processo. Um, que é fechar um encarte. Encarte de concorrência, vira a lista, de repente, um supermercado já fecha, consegue fechar no horário, e o outro já não fecha. Então, assim, essa é uma questão que a gente decidiu abraçar e assumir. A gente brigava tanto, assim, sobre isso, que, pô, encarte não tem que ser assim, encarte tem que ser, pô, mas calma aí. A gente vai ter que assumir isso. Então, o encarte continua sendo um item ainda que a gente entende, assim, não fechou por conta de uma troca de preço, produto, é o modelo. Mas está desenhado. E é o encarte. Não é uma campanha que você fica agarrado na editora pensando, né? É diagramação. Hoje a gente até separa. Já tem uma identidade ali, né? Isso. Hoje a gente até separa isso lá dentro da agência, assim. Starts criativos, então, as pessoas que desenvolvem os KVs e as pessoas que diagramam. Vou te dar um exemplo. Do nada muda a cabeça do encarte, a parte superior do encarte ali. Não é o diagramador que vai ter que resolver isso. Então, logo, dependendo do horário, eu resolvo ou a gente já meio que aciona um segundo criativo para não quebrar o processo da diagramação. A gente sempre foi criando sisteminhas para não estourar. E aí passamos por isso, né? De trabalhar até tarde. Mas eu estava no início numa busca errada. Eu buscava mais... É uma extensão do Alain como criativo. Eu sempre criei e continuo criando. eu tenho um cliente específico que eu atendo na agência que eu também já tenho também como plano desenhar a equipe para esse cliente para que ele aconteça e eu busque também um próximo cliente e assim sucessivamente. E de forma organizada. Então, eu estava buscando uma extensão de mim. E não era isso que eu tinha que fazer. O que eu tinha que fazer? O desenho da agência. Que é como todas as agências... Como ela vai funcionar. Como ela vai funcionar. Então, ela é uma engrenagem. Eu não tenho que ver conteúdo de planejamento. Eu não tenho que ver o atendimento. Então, dado o momento que eu percebi que eu não tinha que atender. Eu não tinha que planejar. Eu não tinha que trafegar. Eu não tinha que roteirizar. E assim, ainda ponho a mão por conta da criação. Acho que até... A gente tem direção de arte para isso. Então, o diretor de arte ele toma essas atitudes também de assumir um roteiro. Eu estou na posição do diretor de criação hoje. Com a intenção de não me manter como diretor de criação. Só como gestor. Porque... Ah, mas você quer parar de criar? Não, não vou parar de criar. Agora, a execução ela tem que ter pessoas para isso. E assim, não é a pessoa... Ah, o criativo ele vai ter que escrever. Logo, ele vai ter que publicar e social media. A extra função destrói o processo. Destrói. Destrói o processo. Então, foi isso. Porque se um agarrar o resto o público já agarrou. Aí eu tra... Aí começa... Aí trazer, né? Depois eu vou começar a dar nome e vou falar o nome da equipe toda para a gente lembrar que a empresa é feita com o time. Mas assim, aí eu trago um profissional de planejamento. Logo, esse profissional de planejamento organiza a equipe dele. Porque social media é planejamento. Tráfego é planejamento. Atendimento. Primeiro, o diálogo do atendimento é importante que seja com planejamento. Para que o conteúdo via software interno que a gente usa chegue pronto para a execução. Ah, mas... Prontinho. Prontinho. Detalhado. O máximo possível. Consigo detalhar todos os briefs. Não, porque é o dia a dia. E aí o trabalho vai se adaptando de acordo com... Mas uma campanha tem um briefing robusto. O planejamento entrega toda uma apresentação que vai ser dito. Ali já tem meio que um start que vai para o conteúdo e o conteúdo vai para o social media. Social media vai fazer a função do social media. Alan, tem alguma falha hoje? Você precisa de um profissional? Hoje, em meio ao meu processo, eu posso encaixar uma redação. não é o momento, mas se der uma margem para eu colocar uma redação aqui em uma ponta que não está falhando, eu vou colocar. Porque, assim, desde o início o nosso foco nunca foi grana. E eu ouvia muito isso. Se for grana, você vai construir um negócio que não é sólido e que você vai ser refém dele e você vai ficar virando noite. E eu ouvi do Austin Oliveto, que é uma coisa que a gente está até conversando sobre ele aqui, eu ouvi do Austin Oliveto o seguinte, trabalhar até tarde, estourar horário, não é sinal de você ser muito bom. É o contrário, é sinal de incompetência. Ele disse isso, eu marquei isso. Ficou marcado aí que você trouxe aí. eu falei, cara, tem que ter alguma falha nessa engrenagem aí. Não é... Aí a publicidade tem que ficar virando noite. Essa não é a lógica. Sim. Primeiro, a gente pode até mais pra frente falar sobre o posicionamento da agência junto ao cliente, pra ele entender que a agência escolhe cliente também. Que é um posicionamento que nós tomamos que mudou a vida. Enquanto eu era refém de alguns clientes, eu era refém de alguns clientes que quebrava o meu sistema todo. Então, o plano de negócio que eu tinha desenhado era quebrar por um. Aí, se eu fosse pelo financeiro, eu ia falar, vou aguentar esse cara. Vou aguentar esse cara. Mas aí você vai estressando a equipe, vai estressando... Não, e aí o crescimento ele só é... Ele só acontece de verdade com bons negócios, você fazendo bons negócios e com o desenho que você consiga replicar. Eu ficava pensando isso. Pô, mas eu assumo mais um cliente aqui e eu empurro na equipe? Não. Eu tenho margem pra trabalhar, eu adiciono, mas se ele não for planejado e não tiver margem pra isso, eu não quero. Então, assim, eu entendo hoje que parece até assim, uma... Assim, nossa, mas ele tá metido, ele só... Ele tá escolhendo o cliente. Mas realmente, quem bater na porta, se não encaixar com o nosso momento, não faz nenhum sentido. Porque aí eu vou estar pelo dinheiro. Então, vem cliente, a gente vai enchendo de cliente e aí eu não vou para um propósito maior que é crescer organizado e não ficar refém, não ficar vendo a noite. Minha filha querendo conversar comigo sobre o dever que ela fez ou algo da escola e eu sempre estar dando as passas pra ela. Não ter tempo pra ela. E isso que você tá falando é algo que, pelo menos pra mim, não é comum, principalmente se falamos de agência. É, não é mesmo. Então, assim, essa receita aí que você tá trazendo pra gente de empreendedorismo, de visão pra esse tipo de atividade é, pelo menos pra mim, inovadora até, né? Porque a gente tem, ainda mais no momento que a gente tá vivendo, muitos, né, clientes tiveram que optar por não investir tanto, talvez, e outros sim viram que o marketing que é necessário ainda mais nesse momento, né? E você, assim, conseguiu dar esse equilíbrio, né? E mantém isso até hoje, né? Fala um pouquinho dessa sustentabilidade do seu negócio. É, a intenção é o seguinte, é, o dinheiro não tá fácil, ok. É, a gente tem que gerar valor, é o que a gente tem tentado sempre, assim, o máximo possível. Gerar valor pra agência, pro produto da agência. Então, eu chego e adiciono itens na minha entrega. Então, antes, eu entregava um planejamento de um modelo, agora eu apresento algo mais robusto, eu mostro pro cliente que eu entendi o público, eu vou pelo clássico, tá, assim, porque a gente tem que lembrar disso, né? Mais uma do Washington Oliveto, né? É, parte de análise de cliente, é, parte de gerar conteúdo pra relação com a marca, não é nada digital e novo não, tá? Isso, eram feitos de forma diferente, porque parece que, assim, marketing digital, só uma agência digital mudou o processo da publicidade. não, o processo é o mesmo, só os canais que mudaram. Então, assim, a gente tenta ser, é, acompanhar a linha clássica da publicidade e do marketing, que a gente sabe que é o que dá certo, né? Traçar todo o planejamento estratégico, manter ele alinhado, informado, é, aproximar essa comunicação pra não rolar um gargalo de, assim, eu não entendi o que você quis dizer, porque o cliente tem a opinião dele. se você entender e ele te entender, se a comunicação for franca, se você trocar essa ideia, vai acabar o disso e o nome disso, tá? Então, assim, a gente tenta não abandonar, às vezes falha, não tô falando, não é 100%, a gente tenta não abandonar a validação por e-mail, né? O WhatsApp, ele, a gente já teve muito problema no início, agora eu tô tentando participar mais de todos os grupos que surgiram, mas o cliente pensava, ele falava, pensei em fazer, aí, como nós somos um agente de varejo, então é que falava, pensei, a gente já tava, bota pra executar. Aí eu falava, não, eu só tinha pensado, mas eu mudei de ideia. Mas ele pensou e já gravou um áudio, e aí o negócio rolou. Um áudio de 5 minutos. É, e aí qual que é a tendência da organização? Como nós, hoje nós somos uma agência, se eu não me engano, são 7 clientes na carteira e uma equipe de 11 pessoas, a ideia é que nós, vamos fechar bons negócios. A qualidade, não a quantidade. Qualidade, não a quantidade. Vamos fechar bons negócios porque eu consegui também depois aqui, conseguir manter essas pessoas no time. Porque ninguém vai ficar na empresa pelo tapinha nas costas, eu amo essa empresa. Preciso evoluir. Mesmo que eu vá aqui numa velocidade que poderia ser maior por conta do mercado, mas tendo algo acontecendo aqui na equipe. então o que eu faço? Se eu fecho mais 15 clientes, vou dar um valor aqui que nem sei se o mercado pratica isso, ou alguém pratica, mas R$500, eu assumo sua rede social por R$500. Eu vou pegar aquele monte de picadinho, vou jogar para dentro da equipe, logo, não vai sobrar dinheiro para eu conseguir melhorar aqui. Então, qual que é a nossa ideia? se eu fecho um cliente maior, eu vou ter que trazer, claro, provavelmente vou ter que trazer mais uma pessoa, mas que pelo menos parte dessa receita venha sendo distribuída aqui. E que respinga, assim, né? Que respinga e vai respingando. E aí a gente consegue, assim, minimamente fidelizar e aí a gente tem os cargos na empresa. Você consegue dar mais atenção para o cliente também, né? Sim. E aí, nós somos uma agência média para pequena, né? 11 pessoas e no mercado difícil, tá? Ok. Mas sempre tentando, trouxe ajuda aqui na equipe. E assim, a gente vai criando essa relação, né? Que foi o que perguntou. Então, assim, é isso, né? E valorizar os processos, não quebrar, independente da velocidade. Então, a gente traz o fio, vou até convidar ele no final, o fio, ele... Ele já antecipou, já. Não precisa nem fazer a pergunta hoje. Não precisa fazer a pergunta. E aí, a gente vai... Ele vai vir e vai falar um pouco sobre isso, né? Porque quando o fio chegou, eu falava com ele assim, nós vamos organizar e detalhar o planejamento. Eu quero um planejamento robusto. Ele fala assim, né? Porque não era a realidade do que ele queria, do que ele vivia, né? Então, ele foi muito bom e aí ele entrou de cabeça nessa questão. Então, você já tem um documento para o criativo trabalhar com... Entendendo o produto, né? É melhor. E até legal você falar isso das pessoas, né? E eu queria que você falasse um pouquinho de clima, né? Clima de trabalho. Você falou da equipe, acho que seria bacana, né? Você falar um pouquinho como é que é o dia a dia, como é que funciona, como é que é o clima lá, né? Porque, pelo que você trouxe aqui, não é que seja tranquilo, tá? Mas me parece que existe uma diferença, né? Quando você trabalha com um processo organizado, isso interfere até mesmo na entrega. Na pressão mesmo. E na qualidade do dia a dia do trabalho, né? Fala um pouquinho disso aí para a gente também. Sim. O meu... Assim, eu tenho uma vivência diferente de outras pessoas, né? Cada um tem sua vivência. Mas como eu vivi dentro da criação como parte da equipe de criação... Você sabe bem como que é. A gente compartilhava das mesmas músicas, dos mesmos podcasts e das mesmas novidades, das mesmas referências. Há um bom tempo, assim, nós ficamos, aquele início, com um quadro de anotação do OS normal, um quadro de anotação do OS e eu ali. E aí, o que você achou? O que você achou? Trocando ideia, aprovando, validando e tocando para frente. Foi uma fase, inclusive, incrível de aprendizado até mesmo porque vocês trabalham com software e sabem disso. Uma vez que eu estou aqui operando um Photoshop e eu tenho outras pessoas operando um Photoshop, e aí, como é que você faz isso? Como é que faz aquilo? Então, esse diálogo... Tem uma co-criação, um transbordo que a gente faz. Aí, nós criávamos ali tudo. Criávamos juntos. Até aí, a pandemia veio, né? A gente decidiu... O home office. O home office. E aí, eram... Tinha quatro salas alugadas com uma cozinha grande para ter essa liberdade com os armazes, com toda uma estrutura para almoço e tal. Aí, tinha uma criação, uma sala só da criação, uma sala só de reunião, uma parte de recepção. Tinha uma estrutura robusta, assim, legal. E aí, a reunião não funcionava como funciona no home office. É uma loucura, né? O negócio mudou. É muito legal. Então, quanto mais distantes, mais reunião. até o Fio, nós fizemos mais reunião. Reuniões em home office do que presencialmente. Porque no presencial, tudo a dúvida. Mas eu pensei, eu já tinha resposta, alguém respondeu. Estava pertinho ali, né? Estava pertinho ali. Não fazia nem a reunião. Vai assim mesmo e vamos. E tocava para frente porque era mais rápido. Então, assim, a gente... Aí, a relação sempre foi muito legal porque eu vivia dentro da criação. Isso era até, às vezes, os estresses eram compartilhados. Era até ruim. Foi uma fase, assim... Compartilhava as glórias e as dores, né? Era até uma fase que eu fiquei bem tenso, muitas das vezes, porque cada um tem sua opinião. E, assim, mas na maioria das vezes era uma relação muito boa, de muito som, de muita troca de ideia, de muita referência, um ajudando o outro e tal. E aí, vem a pandemia, eu coloco toda a operação home office e uma sala de reunião num segundo momento porque teve uma época que a gente não se via, né? Foi o auge da pandemia. Março abriu ali. É, tenso. Foi um período muito difícil. Tenso. Não tinha essa coisa do contato. E aí, na hora que eu achei que ia, eu já liberei uma... Aluguei uma sala, montei uma sala de reunião e agora já deu também uma... Reduziu, uma travada. Então, a gente também tinha as reuniões mensais e as reuniões só com planejamento. pra chegar o conteúdo. E aí, uma reunião ou outra de campanha. A ideia é que a gente volte com um número de reuniões muito bom, né? Às vezes, a gente relaxa e pula uma reunião pra uma semana ou outra, mas a gente tem que conversar. Conversar muito com o cliente, conversar muito com a equipe. E com a equipe, vocês fazem bastante pra atualizar sobre os prazos também? Ou não? Sim, assim. Sempre quando tá acabando umas campanhas, já vai passar de reunião e resolve as campanhas seguintes. Outro lance legal, né? É trabalhar antecipado. A gente conseguiu desenhar um modelo em que a gente consegue antecipar a criação do conteúdo. Você organiza até melhor, né? Até mesmo porque, por exemplo, eu não tenho que necessariamente aprovar um conteúdo no mesmo dia que ele entra. Isso é desorganização, incompetência e daquela coisa que eu falei sobre o ótimo. Exatamente. E aí, eu comecei a fazer o seguinte. Vamos conseguir antecipar ao máximo a criação dessas campanhas, entregar no PDF, muito organizado, com KV, planejamento, batendo com persona, toda aquela coisa do estratégico mais do visual e vir aprovando com antecedência. Você pode até antecipar tendências desse jeito, né? Que você fica de olho no mercado ali e já está tudo preparado já. Não fica naquele imediatismo. Até ofertar, né? Para o cliente. Algo que está acontecendo que você consegue já organizar. Isso. E aí, o planejamento social-mídia ele é mais em cima das coisas que estão acontecendo. Então, entra num meme ou outro, né? Já em cima. Aí, você já tem o tempo para criar em cima desse meme também. Qualquer coisa que surja, né? De bombe do... Mas aí, a gente não tem nem tanto essa preocupação também de conteúdo. Por quê? A gente... Cada produto tem seu público e ele foi estudado. Então, uma coisa que a gente pegou muito nesse final é rever ponta a ponta o personal de cada cliente para a gente entender que a gente não tem que criar conteúdos ou acompanhar tendências que, de repente, não é para... Não atende o público, né? É. Então, não adianta eu acompanhar o que está bombando na internet para um público... Mais velho. Vamos colocar aí. O que é meme? E aí, a questão da estratégia, né? A gente se pensar. Exatamente. Porque, às vezes, a gente... Pô, deixando lá, vamos deixar levar pela modinha e nem sempre funciona. Às vezes, você pode até ter um resultado negativo. Às vezes, a gente se deixa levar pelo nosso achismo também. Pode ser. Não, isso está bombando. Está todo mundo falando disso. Mas o cliente lá... Os clientes do seu cliente estão vendo isso? Às vezes, não. E aí, uma coisa que a gente perdeu vergonha também é de olhar para os dados e ver que a gente pode replicar, voltar. A gente pode olhar lá e entender. Com base nas avaliações, via ferramenta, você entende assim. O que engajou, né? O que deu certo? O que não deu? O que deu certo? Eu, sem vergonha nenhuma, voltar e trabalhar de novo. E o que não deu? Por que não deu? Às vezes, dá para você pesquisar e... Dá para você analisar. E até foi bacana você falar essa questão do cliente, porque você já tem um processo de trabalho. Você já teve que, entre aspas, doutrinar algum cliente para ele, justamente, entender como que vocês trabalham, porque, às vezes, o cliente quer acelerado. Sim. E aí, você tem que falar, não, a gente trabalha assim. Como é que foi isso? É, geralmente, assim, os clientes que estão na casa são clientes... Primeiro que eu tenho clientes que já tem o setor de marketing que logo digeram as coisas de forma diferente porque ele é profissional da área. Então, ele até traz dados muito bons para a gente. E a gente atua como agência de campanha em dados de empresas que têm marketing. Empresas que já têm uma estrutura muito legal, que o setor de marketing é maior que a agência, que a nossa agência, e ele traz bastante dados via consultoria ou a própria instituição. Então, traz esse conteúdo. E aí, alguns clientes que realmente têm uma aceleração ali que ele não vai mudar o perfil dele de tocar o negócio. É muito difícil essa transformação. É possível? É. Mas eu não tive nenhuma experiência de conseguir converter esse cliente. Doutrinar. Doutrinar. Doutrinar esse cliente. Talvez isso que gere muita insatisfação dos profissionais da área. De tentar mudar. Moldar o cliente. Moldar. Ele vai ter alguém que vai ser refém dele. E aí, aconteceu da gente entregar carteiras. Entregar. Não, não posso te atender. E o Adrian chegou a falar um negócio interessante. Porque quem entende dos clientes, do seu cliente, é ele. Então, não adianta a gente querer ver. Às vezes, você está botando a nossa visão se é ele que entende como que vende aquilo. É uma dica para a agência nova ou freelancer. Primeiro, assim, pede aqueles meses iniciais. Não é para ele saber se você é bom só. É para saber se ele é o desenho perfeito para o seu modelo de negócio que você está desenhando. Porque, assim, às vezes, ele é tão acelerado com essa história do WhatsApp, ligação e tal, que ele vai destruir o seu processo dos outros clientes. Vai atrasar o resto. Então, assim, os meus clientes atuais, eles, claro, têm os pedidos de imediato. mas a gente tem uma relação muito boa. Tem os pastéis. É, tem. Tem o drive-thru. Tem a arte drive-thru. Isso acontece, mas nada que destrua toda a nossa operação. Então, assim, aí o que aconteceu foi que não tenho... Desculpa, né? É aquele... Quando você vai terminar um relacionamento, né? O problema é comigo. Não é você. O problema não é você, sou eu. Então, assim, muito obrigado pela oportunidade. Valeu. Porque era uma ou duas pessoas que estavam estressando o time inteiro, cara. E aí, se você pensa, grana, né? Eu falei, grana ou... Ou paz. O negócio, paz, ou um desenho de se desenvolver saudável, de forma saudável e mental e tal. Vamos pelas pessoas que minimamente para para te ouvir. Cara, se você for numa reunião que o cliente não vai olhar para você, se ele estiver olhando para o celular, tá? Se ele não estiver te ouvindo, se ele não estiver reservado um tempo para você, você já pode entender que na hora que você começar atendendo, menos ele vai olhar para você ainda e ele vai olhar para o celular dele e ele não vai te ouvir e não vai respeitar a sua opinião. Às vezes ele vai olhar a sua peça pelo rabo de olho e vai falar que não aprovou. Pois é. Você não vai sair por dia. Ou então ele não vai... Ele vai... Coisas que validaram já não existem, eu acho que nunca vi isso. O que é isso? É, pode crer. Não passou por mim, não. Não, não passou por mim. Então, assim, você também... Ele está te entrevistando, mas entreviste o seu cliente também. Isso é importante. Uma outra coisa também é você ter, assim... Ele entende o processo de uma agência, né? É um outro passo. Ele entende esse processo. Será que ele sabe como funciona? Então, você pode, sim, triar. O João comentou, assim, a gente pode moldar. Aí, moldar alguém, então, é uma folha em branco educada, tudo bem. Então, o cliente tem que entender que é melhor para ele isso também, né? Sim. E aí, vocês vão trabalhar melhor. Exatamente. Então, você é mentira do que você tem. Anotaram as dicas, né? É, hoje é só dicas. Vamos ter mais dicas importantes aí se você quer abrir sua agência e fiquem ligados até o fim, tá? Não, e dicas para quem já tem agência também. Eu acho que até mais para quem já tem da nossa cozinha. É, eu estou lembrando de muitos clientes. Eu trabalhei em outras agências também, estou lembrando de muita coisa que tem aqui. A nossa amiga Thalita, do Japinho Biker, perguntou, como se manter ativo em um mercado tão competitivo? Você não sabe que o nosso mercado todo mundo pode fazer ou se todo mundo faz, todo mundo faz. Como você acha que pode fazer com que se mantenha mais competitivo e que você tenha mais chances de mercado que a pessoa tenha? Sim, é, eu comentei no início porque, assim, o marketing e a publicidade já tem um desenho. Então, assim, respeite esse desenho, né? Respeite os processos, né? Pesquisa, entender o público. E isso já é um diferencial, porque com um mercado tão competitivo tem um monte de gente pulando o processo. Chutando, né? É, vai pulando o processo, vai pulando o processo. Então, assim, na real, assim, se manter ativo é se organizar cada vez mais. Ah, mas, cara, cada hora sai uma ferramenta nova, uma rede social, porque antes a gente achava que o Facebook não ia bater o Orkut e bateu. A tendência do faça você mesmo, a tendência do, de outras, outras redes sociais vindo aí, TikTok e tal, e que essa, eles querem, né? É o que eu, que eu vejo e ouço, eles querem que o, quem vai patrocinar ou acessar essa rede social tem algo intuitivo, né? Então, vai aparecer os, vai aparecer os cursinhos pras novas redes sociais, os painéis vão se tornar cada vez mais intuitivos e simples de usar. Então, o segredo não tá na ferramenta, não tá, o segredo está. Estou fazendo, estou entendendo o meu público, né? Eu estou criando uma... Eu só estou replicando de um pro outro, né? De um pro outro. Então, assim, fecha, fecha e entende. E aí, entendendo, as coisas vão acontecer naturalmente. Então, essa preocupação da evolução do mercado por conta de mudanças, é melhor você frear, entender o público, tá? E aí, sim, claro, se atualizando nas novas ferramentas que vão vir, mas nada de desesperador. Continuando aqui, a Carol, ela perguntou, como você vê o mercado publicitário aqui na região com cenário de Covid? Como você falou, em relação a uma mudança. Essa é uma mudança muito grande. Como é que você vê o mercado a partir de agora? Eu acho que é um mercado que tende a crescer, para mim, assim, né? Porque, assim, tomara que ele cresça valorizado e organizado. É o que a gente está falando de organização o tempo todo. Porque é o seguinte, quantas pessoas não estavam ativamente no digital hoje? Estão. Estou falando de... Dois anos. eu vi minha mãe olhando o Facebook. Pô, não é o processo. É, do nada. Nunca ia pensar nisso, né? Pelo perfil dela. Minha mãe olhando o Facebook. O WhatsApp. Porque o neto disse que tem um Facebook. Então, assim, existe o Facebook, vó. Pô, dá uma olhada. E aí, foi acontecendo. Então, assim, o streaming e outras coisas vão acontecer, que, assim, a evolução... As lives bombaram, bombaram acontecendo. Então, assim, logo tem espaço para fazer dinheiro, né? E tem espaço para mais novidades. Mais novidades. A gente vê youtubers, né? Podcasts, vários. Exatamente. Surgindo por aí. Porque a gente ficou empoderado, né? Por conta disso e a gente viu que é possível. Sim. Eu não tenho números, mas provavelmente 30, 20%, no mínimo, em agência digital entrou para o mercado. com certeza. Às vezes eu estou no Instagram e surge propaganda ali. Sim, sim. Então, assim, a quantidade... O mercado está em expansão. Agora, qual a fatia do bolo que você quer? A fatia do bolo de mínima ali, muito desorganizado e que você não consegue manter o seu profissional, pagar em dia, honrar com o seu compromisso ou vou sair catando e vou indo fazendo, criando uma coisa desorganizada, né? Eu acho que é bom se organizar e tem muito conteúdo. Antes, a gente não ouvia parte de conteúdo de organização, curso disso, curso daquilo. Tem muito conteúdo para você ver. Hoje em dia, até de graça mesmo, né? Muito, é. Hoje em dia, até as competências de um profissional mudaram. Hoje em dia, não se procura mais o operacional que cabe fazer. Hoje em dia, o relacionamento é muito mais forte. Você vê isso. Pois é. Em cursos, você tem que ter uma inteligência emocional, é uma competência que você precisa, você tem que saber se relacionar. sem fazer, sem mexer no Photoshop, sem mexer no Cora. O relacionamento fez tudo. A competência você aprende, né? O relacionamento já vem da pessoa. É brincadeira da área de um sobrinho. O sobrinho, cada vez mais, ele vai conseguir operar as coisas. Ele vai montar o site. Pelo celular. Pelo celular, porque a plataforma que é simples... Você acha que o Google quer atender só as agências? Não. Ele quer que a minha mãe comece a usar o Facebook se ela vai vender algo que ela opere o painel. Porque aí a expansão dela é muito. Ela quer número, né? Lógico, ela vende um canal. Então, canal é número. E aí, aí é a hora de esquecer o sobrinho e olhar para o processo. Entender assim, você pode gerar valor num produto. Você não precisa ser igual a todo mundo. Com certeza. A Lídia perguntou também. A gente até falou um pouco sobre isso, mas se você puder qual foi o maior desafio profissional? Eu acho que foi essa parte de conseguir desenhar o modelo ideal, realmente. De conseguir os clientes que abraçassem o nosso modelo. A transição de não ter grana, não ter receita. Porque a gente está falando de uma coisa que depois de 10 anos conseguimos desenhar o modelo. Mas e no início? E o boleto para pagar? Então, essa transição foi o mais complicado. O boleto chega rapidinho. Chega rápido e não tem... Chega diagramadinho, bonitinho. Isso responde bem a pergunta dela. Porque assim, eu estou falando de um momento, a gente evoluiu, coisas aconteceram, mas para fechar esse tipo de negócio. Então assim, esse foi o momento difícil. Conseguir que o cliente gerasse valor e logo conseguisse montar uma equipe. Mas você literalmente teve que ir desenhando, você foi pensando, ó, aqui se for para cá, se o planejamento fizer isso, você foi montando? Sim, o cálculo era o seguinte, a gente pensava assim, vou te dar um exemplo, o cliente a 5 ou a 10 mil, vamos falar isso. Quanto é um salário inicial de um profissional? Então assim, aí que começa a conta. Você tem que entender que assim, não adianta fazer um negócio com alguém que eu não tenha condição nem de pagar uma pessoa para agregar o time. Então a minha conta começou aí. Eu falei assim, eu não posso ter um agenciamento que o valor seja menor que um profissional. Até mesmo porque ele está contratando uma agência, né? Ele não está contratando o Fila, né? Se não, ele contrata. O Fila, exatamente. Então assim, o Profila tem tudo a ver, porque a conta que ele tem que pagar, ele não tem o DAF, não tem essas coisas. Hoje tem o MEI, pode tirar a nota fiscal e tal, mas assim, a gente, eu entendi, a minha conta foi simples. Foi assim, todo cliente que eu trouxesse minimamente tinha pagar um profissional e sobrar. E aí eu fui fazendo essa conta. Dado o momento, eu conseguia, por exemplo, problemas que eu tinha. Eu lembro que eu queria muito comprar um computador da Apple, porque o computador, um PC, daria muita manutenção e foi comprovado o meu raciocínio na época. Mesmo que eu tivesse levado um ano para pagar um iMac, mas eu sempre busquei isso, porque eu entendi isso, porque, por exemplo, meu primeiro iMac, ele opera hoje. Entendeu? Então, ele levou 10 anos quase de trabalho. Um ano, tipo, nove anos, digamos assim, de trabalhando. Se eu tivesse esse PC, quantas manutenções eu faria nessa máquina? Nesse meio aí. Então, aí eu só que eu falei, cara, isso é pesado. Então, como é que eu vou precificar a ponto que não consigo comprar uma máquina? Então, teve essas transições. Uma outra transição desafiadora também foi a questão de que, quando eu decidi comprar o Mac, eu era cria do Corel, digamos assim, eu não sabia o Illustrator. Aí o Corel não opera no Mac e eu nunca tinha aberto o sistema operacional do Mac, que também é diferente. Eu fiz o caminho contrário, né? Eu já trabalhei no Mac com o Illustrator, depois tive que brigar para o lugar onde só tinha o Corel. Então, é um choque, né? De realidade. É bom que você brinquei os dois. É, com certeza. E aí, isso foi uma loucura, porque, e chegando demanda, aí eu migrando do Corel para o Illustrator, mas migrando da Microsoft para a Apple. E aí, uma loucura, assim, aquele daquela semana, aquele mês foi pirado. Mas foi bacana você falar sobre isso, porque é um case, né? É muito interessante que você está trazendo para a gente. Eu não sei se você já faz ou pensa em fazer ou não pensa em fazer. Você está em consultoria, porque é muito válido, né? até mesmo, né? Não sei se você já faz isso, se você já tem essa vontade. É, hoje, eu até já fiz algumas coisas, é, é bem off, assim, mas foi assim, por exemplo, quer ver um mercado que tem para pessoas que já têm experiência nas redes sociais e em empresas que não têm condição de pagar a agência, é alguém que vai dar o start no marketing das pessoas. Então, você cobra ali o valor da marca, o manual da marca, mais a construção dessa rede social, uma entrega de um persona para operar numa loja que realmente não consegue, não tem condições de contratar ali uma agência. Mas aí você entrega um pacote, é bom para você e bom para ele e ele não te procura mais. Ele não te procura mais. Já tem começo, meio e fim ali. Exatamente, começo, meio e fim. Olha só, esse é o caminho, esse aqui é o marketing. Então, eu já apliquei esse modelo, eu não tenho em mente operar assim, mas é um modelo, é interessante, quem sabe, né? É um projeto é futuro, É legal, mas é legal porque vai chegar hoje na casa dele e já vai fazer os desenhos. Eu queria que tivesse alguém para me auxiliar. Mas isso é legal, é igual a gente quando recebe as pessoas aqui, eles falam, igual o Adria mesmo, ele falou que ele não tinha curso aqui na região, que ele queria fazer de ferramentas e hoje em dia ele dá cursos que eu, quando também fazia minha faculdade, eu tive que buscar fora ou ficar assistindo tutorial. Na época dele nem assistia tanto, né? Então hoje ele tem esse serviço aí que é muito legal e as pessoas estão começando a ter acesso mais perto, né? E ele tem um foco de entrega ali desse conteúdo, a pessoa tem um diálogo, ele falou que tem conversa diretamente com o WhatsApp, eu já fiz alguns cursos online que é assim, é muito legal. Você aprende e é isso mesmo, e trocar essa ideia. Tira essa dúvida tão rápido, né? e aí o curso bem intuitivo, né? Aí é legal, eu fiz uma viagem com o Adra com um cliente em comum, né? E, inclusive, foi uma indicação minha na época, mas ele sempre me indica clientes, eu fiz algumas marcas que ele indicou, a gente tem essa troca, e eu vi ele muito, muito feliz e, assim, concentrado nessa nova jornada dele aí, e sucesso foi muito legal. Ó, vou terminar aqui com duas perguntas. O primeiro é, quem te inspira? Você tem alguma pessoa que te inspira a ser quem você é? É, eu acho que eu comentei dele duas vezes, eu acho que eu tô livreto, né? Porque eu, eu tenho um pouco dessa, duas coisas que eu uso muito, é frase popular que sempre encaixa com o que você tem que fazer. Frase popular, cara, não tem erro, né? E o Washington Oliveto, porque a gente, eu tô falando de uma experiência, né? Eu vi uma live recente, o quanto sutil ele é, e, assim, inspirador mesmo, assim, nas palavras bem curtas. O cara é criativo demais, tem... A história dele é muito louca, né? E comerciais marcantes, Muitos, muitos. Comerciais marcantes, e com uma simplicidade na profissão. Porque todo mundo que você vai falar de publicidade, o cara vai falar, cara, que loucura. Ele não. Cara, você tá louco, alguma coisa tem que acertar. Ele é um pezinho no freio ali pra mostrar pra pessoa como que é. Alguma coisa tem que acertar, é bom ouvir, ler os livros do Washington, é bom ouvir a trajetória dele. É claro que ele passou por tubiões, foi sequestrado, madrugadas, trabalhando, com certeza. Mas aí é aquele, ouve o tiozinho lá que ele vai saber o que vai estar. Por ele ter passado por isso que ele sabe nos falar o que deve ser feito ou não. É, porque a galera da nossa cidade tá tudo na mesma vibe. É imediatismo. Então, ouve seu avô, sua mãe, o Washington Oliveira. A gente não vem com a receita pronta, a gente às vezes, muitas vezes, já sei tudo, não preciso. A gente tá nessa época de inovação, então todo mundo tem que criar, mas só que pra criar, você precisa buscar referência, conhecimento. Ontem eu tava numa reunião falando sobre o quanto sinistro é a matemática. E cara, a matemática tá em tudo, tudo acontece pela matemática, qualquer coisa que vai fazer, tudo vai acontecer pela matemática. A matemática é velha, né, é um processo que não vai ter mudança, ele é a fórmula pra fazer outras fórmulas. Então, assim, madurecer, cara, é pra quem envelheceu, não é pra o outro que chega e fala, pô, eu já sou maduro, já desenrovo, já faço. Já sei tudo. Já sei tudo. Então, eu acho que vale a pena ouvir a galera mais velha assim. Com certeza. E a última pergunta, um sonho que você já realizou e você ainda vai realizar. Olha, eu tenho, em realização, né, a gente sempre, o primeiro passo, eu tava falando tanto de financeiro, né, de conseguir, assim, eu acho que o primeiro sonho, vamos pelo primeiro, que é abrir uma empresa e ela funcionar e cumprir com seus objetivos e pagar todo mundo em dia, tudo certinho e no verde. Então, aí, era o primeiro desafio, porque foi a primeira vez que eu sentei na frente do contador e ele falou, cara, se você durar dois anos, é isso aí, toca pra frente. eu falei, velha, durei, passei. E aí, já são quantos anos? Já são dez. Já vai fazer dez. Dez anos. Isso foi o primeiro desafio. E aí, sempre pensando no modelo de negócio, né, em que você consiga fazer com que a sua vida financeira esteja confortável para você trabalhar para você trabalhar e pensar em outras coisas. Então, assim, a empresa veio, logo não pensando em grana e aí as coisas acontecem e num segundo momento você conseguir organizar a ponto de pensar em algo novo, porque aí logo vem o sonho. O sonho é uma segunda empresa, meio que na mesma área, né, e já fiz curso, já estou sondando, né, eu devo estartar já alguma coisa esse ano, eu fiz um curso de, eu estudei a fundo, a monomitensão, a instalação do painel de LED. Então, do módulo ao gabinete, que é um mercado... De novo, você foi em todos os passos ali. Todos os passinhos, aí já com a visão diferente, já o velho já, né? Aham. Cara, aprende tudo, entende tudo para você conseguir dar o seu melhor nesse produto. Então, assim, a gente quer operar nesse... Olha que maneiro, a gente conversou aqui com o Jard, que é barbeiro, e ele também falou, você vê que não interessa a profissão. Ele falou que, em vez de olhar o corte não, ele olhava o que a mão da pessoa fazia para fazer aquele corte. Ou seja, até os passos. E eu tenho certeza que depois você ainda vai dar o seu toque e vai aprimorar ainda mais a técnica para algo bacana. Porque o LED é algo que encanta, que causa impacto. Eu vejo um painel de LED e chama a atenção, né? E aí o mercado que a gente pensa assim, mas não é o digital, é o... É o... É o tangível. É o tangível. Cara, que loucura é essa? A aumentação visual vai evoluir. Com certeza. Então, assim, e aí eu... aplicando, né? Eu deixo os contatos aí porque tem espaço à vontade para vender. É mais um canal. E aí a gente volta aqui para falar dessa nova, né? Exatamente. Nova empreitada. Nova empreitada. Nova de tudo que eu vi, que é muito maneiro. Isso é legal. E deve ter bastante coisa interessante, né? Conteúdo legal que... Exatamente. Ainda vai sabendo todos os passos, né? Porque LED foi uma revolução, né? Foi. Eu lembro que tem um prêmio meu que ele fez faculdade de engenharia e de comunicação. E a gente conversava, isso já tem um tempinho que ele terminou, a gente conversava do LED, quando estava lá no começo. Não, ainda não conseguiram o LED branco, ainda não sei lá o quê. Foi uma revolução mesmo. E ele é um quebra-cabeça, é um negócio que, assim, às vezes existem pessoas que compram e aplicam e existe o modelar para o que você quiser. Então, nós vamos revestir esse balde com LED. Esse é o caminho, né? A apropriação, não a pendurar e a aplicação. É, coisas que podem... Adaptar o meio, né? É, que aí o custo até muda também, né? Agora, ó, é muito estudo, tá? Porque eu vi no seu Instagram lá, você tem um story lá disso, né? Que, nossa, é muito fio, é muito cabo, é muita... Eu falei, gente, sabe onde que liga cada um para a opção? Cada um, né? E é maneiro, porque aí a gente vem para o... A gente quer vir por trás, né? Não vem pelo... Comprei e pendurei, né? Porque a gente entende a possibilidade, que é o que você falou. Mas, de certa forma, eu acho que te encanta, por quê? É um sistema todo organizado, né? E para o resultado final sair algo harmonioso. Então, a gente já pescou, já... Sai um layout bonito. É, o que que vai? E por falar em layout bonito, as entregas, assim, né? Eu tive a oportunidade de ver os trabalhos, né? Lá do Instagram, né? Sigam Visom. Visom, né? Isso. Market360 no Instagram. Está aqui na descrição também. É. É um trabalho, assim, muito caprichoso. Isso, com certeza, é fruto desse processo que você criou. E são trabalhos, assim, que renderam prêmios, né? Fala um pouquinho dessa... Dessa entrega, né? Do resultado do seu trabalho. Isso. Com aquela ânsia toda de entregar o melhor, né? O tempo todo, com uma qualidade muito boa, né? E aí, a gente... Sempre quando você quer entregar algo muito bom, você quer ser reconhecido, né? Tipo, quem que vai reconhecer esse trabalho todo que eu estou esforçando aqui para fazer, né? Primeiro, assim, pelo feed do Instagram, eu fiz alguns trabalhos, mas muito da equipe, né? E a equipe também que abraçou aquele processo inicial, vamos cuidar da qualidade e tal. Nunca deixei de investir no software que iria trazer isso, assim, eu digo, assim, tipo, ah, vamos ter um banco de imagens? Vamos ter o melhor banco de imagens? Vamos ter um computador? Vamos ter o melhor computador, né? E aí, assim, é isso que auxiliar o máximo que a gente conseguir a criação para entregar referência. Vamos ver, vamos dar prazo. Não adianta cobrar sem ter o material, assim. É, dar prazo para a criação, né? Nossa, isso é... O pessoal do atendimento fica louco. E o povo vai achar que assim, gente, vocês estão falando mesmo de uma agência? Daqui a pouco vai baixar, vem currículo lá, assim, ó. É, que é bom pro dia que sai isso, né? Seu quadro de funcionário lá, até da frente, o que a pessoa me passou agora? Você fala assim, o banco de dados é cachê. Por que que eu não conheci sua agência? Mas eu não tenho que reclamar, não, porque a agência me ajudou, assim, né? Nossa, exatamente. A gente aprendeu muito, né, gente? Mas é esse processo. É ter um... É importante isso, né? Ter um sócio dentro da criação, ele vai brigar pela criação. É, cada um vai puxar pro seu lado ali. A Luciana brigava pelo cliente, pelo atendimento e velocidade. E eu ficava assim, né? Nessa... Em meio a essa treta. Mas sempre assim, não, calma aí, vai fazer um negócio melhor aqui e tal. Então, assim, é isso, é aquela qualidade, primar pela qualidade. Por isso o resultado do material final. E aí logo vem os prêmios, porque, assim, diversas vezes nós sentamos e aí procuramos as empresas certas pra prestar esse serviço. Eu lembro de situações... As empresas que confiaram, né? Isso. E que comprou a ideia, né? Não, e a gente fazia loucura, assim, vou te dar um exemplo. Eu cheguei a gravar um comercial no supermercado, dentro da sala de criação, nós fizemos uma sala que foi premiada. Nós fizemos uma mesa de jantar, nós colocamos uma lona com uma cidade no fundo, uma cidade bem bonita no fundo. Fazer o BG ali. É, fazer o BG, que lógico, tinha um desfoque, não ia revelar a lona. E esse filme foi premiado, né? É um filme do vídeo de supermercados que nós fomos premiados, não lembro o ano, mas nós fizemos a mesma coisa. Ah, não. Aí, quando falavam das pessoas, tinha família, reuni na mesa e tal, e funcionou e ganhamos. Qual que é a questão dos prêmios, né? Como a verba regional, muitas das vezes ela é limitada, a gente fazia um esforço, aquele esforço de traz fulano, a gente mesmo vai pendurar isso aqui. Como é que faz? A gente imprime a lona, põe no negócio, pendura. Do it yourself, vai? É, vamos fazendo. Arruma a planta. Quem tem a planta? Então, era assim, muito doido mesmo. Sair catando as coisas e ir fazendo. E ali com muito foco, assim. Pô, essa cena não ficou legal, vamos refazer. Então, assim, eu acho que a ânsia de fazer com qualidade é render os prêmios. Com certeza. E foram os prêmios, talentos da publicidade, lembra pra gente. Pra falar dos prêmios, né? É, eu não lembro agora datas e contas, mas eu sei que, assim, desde o segundo ano nós armamos um terceiro lugar e aí veio trazendo todos, deixa eu ver pelo celular, se eu tenho, mas eu lembro as datas. As datas. Eu acho que pelo site eu tenho. mas eu também anotei algumas coisas. É difícil lembrar, mas eu vou lembrar mais uma vez. Mas, assim, foram prêmios também de reconhecimento pelos trabalhos e os clientes também ficam lisonjeados. Rindo de orelha a orelha, né? É, e eu vou falar de um outro prêmio que nós tivemos, que a gente alcançou uma parte legal, que não é de criação, que a Rio Sul ela promovia um prêmio top marketing, se eu não me engano, dois ou três anos foram promover a top marketing. Então, a agência é mais atuante. Nós ganhamos um prêmio top marketing, foi bem legal. E o porquê do nome, da mudança do nome também, que começou como visual, não foi? Sim. Aí, hoje em dia, é Vision. VandaVision. Vision, né? Vision. Que é assim, né? É marketing 360. 360. A gente também quer entender o porquê do 360. É, aí eu vou falar um pouco de full service, essas mudanças todas. Tá abrindo aqui o site. Tá, não tem problema, não, depois a gente volta no site. E aí, o que acontece? A mudança, o visual, era visual publicidade, em 2012. Já foi o primeiro nome, já foi esse. É, visual publicidade. Aí, 2012, a gente, eu nem lembro como que eu escolhi, porque era tão assim, é visual. Aí, a gente é bom nisso, e tal, vamos tocar pra frente. Eu quero algo visual. É, é o visual, é o que a gente, é o nosso diferencial. E era visual. Tem gente que fala, como que você mudou? É porque eu vi o mercado muito com esse nome, assim, tava muito batido, né? Qual era o nome simples? Principalmente, é visual, quer dizer, pra área, né? Muito batido. E eu decidi fazer essa mudança, até mesmo porque na época da visual publicidade, meio que assim, era o início da parte digital. 2012, assim, Facebook, se eu não me engano, tava começando a desenhar ali, eu não lembro, depois eu pesquiso, mas assim, o impulsionamento, essas coisas. Tava iniciando. Tava iniciando, tinha uma coisa, aí eu lembro que eu cheguei a participar de um curso que era, tipo, monitoramento de rede social. Eles não iriam usar esse nome, né? que falava sobre qual as atitudes do Facebook. No entanto, quando eu fui pro curso, o curso falava de futuro. Eles não falavam assim, ó, nós vamos fazer isso, ó, o Facebook tá preparando, né? Isso, isso, aquilo. Então, eu fui pra São Paulo, o Senna foi comigo, pra entender o movimento que o Facebook ia fazer. E o Instagram não tava nem no mercado, assim, devia estar. Eu acho que no 2012, eu não lembro se tinha. É, devia estar, porque eu lembro que, assim, por exemplo, o Orkut, na época do Orkut, eu recebi um monte, de e-mail do Facebook. Porque o Facebook tava tentando virar. Sim, sim, eu fui resistente a ter Facebook. Eu fui também, né? Não virou na velocidade do TikTok. Não. É que hoje em dia tem essa agilidade, você já baixa no seu celular. E eu nem sei também quanto tempo tem o projeto TikTok, né? O projeto do Facebook é super velho. Chamava, eu até falei aqui no podcast com o Léo, chamava o Musical.ly, Musical.ly, Musical.ly. E eu tive. Aí, não sei se foi a estratégia de mais, porque foi que virou o TikTok. Já tem um tempinho aí, né? E o Facebook foi isso, meio que... Ele tava tentando virar, eu acho. E aí é... É esse início, né? Assim, a gente tava tentando virar. E aí era muito a agência Orkut. Então, e full service, que é, pra quem não é da área, a agência que... Ela vai entregar a campanha, o marketing, um geral, digamos assim. Não vou citar todas as partes, mas assim, ela atende num todo. Fora terceiros, né? Que aí não envolve, por exemplo, produção de vídeo, programação de site e outras coisas. Então, assim. E aí, eu lembro que nessa época nós ficamos com uma insegurança, né? Pô, nós vamos virar pro digital, mas não vamos fazer site. Tinha isso. Eu cheguei... Porque no começo da era digital, era site, né? Era. Se você era uma agência que fazia algo digital, era que você fazia site. Era exatamente isso. E aí, essa integração toda ali, essa coisa toda, veio vindo, ganhando força e tal. E aí, realmente foi uma fase bem esquisita pra gente. Eu lembro que eu encontrava com o dono de agência e os caras falavam, pô, não tô entendendo nada do que vai acontecer, o que vai rolar? Então, assim, essa dúvida, assim, aí eu cheguei a fazer um pouquinho de programação, falei, pô, vou minimamente entender o que vai acontecer. Ele sempre entende todo o que vai acontecer. Ele falou, minimamente vou pegar. Pô, cara, não dou programação, corri da programação rapidinho, mas eu fiz alguma coisa, hoje se eu abrir eu não vou fazer nada, vou gerar código do zero ali. E aí, eu comecei a ver, aí eu trouxe uma pessoa, e aí eu vi que não era aquilo e tal, eu falei assim, cara, eu preciso ser uma agência estratégica de campanha, porque o mercado pede isso. Não necessariamente tem que ser o que o mercado tá pedindo pra você a nível digital. Eu tenho que fazer site, eu tenho que produzir vídeo, pô, eu tenho que ser, enfim, tudo isso meio que gerou uma dúvida na cabeça. E a gente se fortaleceu com muita insegurança, que eu sabia que ele ia bater a agência digital e dizer, pô, eu passo tudo, eu passo tudo, é mais completo, eu vou te entregar, mas a pessoa que fosse receber tudo logo não ia valorizar. Porque pacotão, pacotão é bacião, né? Nada do material dele ia ser valorizado, ele ia ter um pouquinho de caralho, então eu vou fazer um monte de coisa pra eu ser valorizado. Não, a ideia não era essa, vamos ser uma puta agência de campanha, que aí a gente vai impressionar pelo resultado entregue, né? E o resultado, muitas vezes, que não era nem medido na época, porque eu conseguia, assim, por exemplo, ele se mantinha na TV, mas ele tava sentindo que era no bolso dele de alguma sorte, senão ele não tinha abandonado, o valor é expressivo, se não tivesse tanto retorno, ele recolhia. E aí muitas das coisas que a gente fazia, às vezes sem medir, tava indo pra frente, tava acontecendo, né? Então é um pouco disso, assim, dessa transição. E aí veio a Visom, que aí foi uma mistura, né? Do online, Visom, visual, e aí eu pesquisei um pouco, não tinha. Visom, e aí eu falei assim, eu sei que eu tinha aquele problema, complexo, é besteira isso, um pouco com o nome, né? Mas aí eu tinha esse complexo, pô, mas aí, isso é algo que ninguém vai ter. Então, por exemplo, um domínio de site vai funcionar bem. Sim. Aí quem me persegue sempre é a Visom, que não é Visom. E aí sempre aparece, agência Visom, aí ficou Visom, ela é, é assim, o sonoro, todo mundo erra e tal, mas o meu cliente está sendo bem atendido, as coisas estão acontecendo. E a questão do marketing 360. Sim, aí o marketing 360, a gente entra, pô, vou reforçar essa parte, eu vou ir com força. E aí vem aquela questão assim, o marketing, o estratégico aqui, acompanhamento, pesquisa, e aí, a gente ainda não é, a gente ainda não é 100% 360, né? Porque é evolução constante, mas sempre assim, cobrir o todo. Então eu venho, eu vou medir o offline, vou entender ele acontecendo, venho para o marketing estratégico, venho pelo digital e trago números. Então 360 graus, vem disso, né? Você vai entender todos os lados. Todos os lados, que é o meio que o full service, mas com base no mercado, uma visão melhor de mercado, marketing de mercado, visão de mercado. Olhar mais para o mercado, para o produto, que aí é o estratégico que a gente vem mais forte, né? Quero melhorar muito ainda, mas a gente vem mais forte num segundo momento. Sensacional. E a gente, né, vai caminhando já para o finalzinho, mas antes a gente gostaria de saber, né, que a Alan gosta de fazer fora estudo, né? Fora conhecer o passo a passo. Sei que você tem, né, a sua família, a sua filhinha com a gracinha. O que você gosta de fazer nas horas vagas? Desligar de estudo. O que você pode fazer? O churrasco que desliga totalmente porque eu ponho o pé e apaga totalmente é o futebol. Então, assim, certo. Todo domingo, eu tinha até um número maior de dias para o futebol, mas por conta da pandemia parou, né? Mas é o futebol e o churrasco entre amigos, assim. Essa troca de ideia que a gente está fazendo aqui com cerveja, né, carne e tal, pizza, vinho, jogo de buraco, carta, é isso que eu gosto. Uma resenha ali mesmo. Resenha. Resenha. E aí o futebol resenha. Então, tá junto. Vem vários insights, né, várias ideias. Imagina, tá no meio do jogo, você cruza a bola pra ele, por que você não cabeceou? Não, eu tava pensando na campanha que ele tinha anotado ali no cantinho. Exatamente. Mas aí, é o que eu curto fazer, não tem nada muito extraordinário. Curte o rock aí, que a gente já bateu, o Perdianga. Gosto o rock. Gosto o rock. Até na playlist. Mas tudo que tocar, eu tô pronto a ouvir também. Bacana. Carlão, vamos fazer a pergunta, ele já foi respondida, mas vamos ver a tradição, né? Mas a resposta vai ser bem montada. Vamos lá. Ele é um indicado pelo Adam. Quem que você indica pra estar aqui também com a gente, trocando essa ideia? Primeiro, obrigado pela indicação do Adam, né? É um cara que a gente trabalha junto e se conheceu e criamos uma amizade e entregamos muita coisa legal pro mercado, eu acredito. E aí, eu vou chamar o Phil, né? Eu falei de organização e planejamento. Ele foi um ponto importantíssimo, né? Do time. Primeiro, mandar também um alô geral. Isso que eu ia falar, manda um abraço pra todo mundo aqui. A equipe inteira, eu vou chamar o Phil, porque o Phil, ele foi importante nessa transição da parte de planejamento, né? Além de ser adorado pela galera aqui. A gente já conhece ele. Todo mundo gosta do Phil, ele é uma figura. Gente boníssima, ele traz um clima muito legal pro ambiente. e um abraço pra toda a equipe, tá? Somos, né? Sou eu, a Luciana, mais nove pessoas envolvidas, então somos 11. Muito bom. E pra vocês aí que assistiram esse workshop, De empreendedorismo, isso não foi um podcast, né? Foi um TED. Foi um TED. É, um case, assim, sensacional. Mas, brincadeza à parte, a gente queria muito agradecer a sua participação. Obrigado. com certeza, assim, abriu a mente pra uma outra visão. Com certeza. Com certeza eu não tive, mas as pessoas também, né? Tiveram a oportunidade de conhecer o seu trabalho, o seu espírito de empreendedorismo que foi incrível, né? E queria que você mandasse a mensagem final pro pessoal. É, agradecer, não estou acostumado. Segunda vez, se eu não me engano. espero que tenha somado. Eu quero passar a minha experiência, não que ela seja ideal, mas espero que some, né? Estou pronto a trocar ideia e conhecer quem está disposto a empreender e trocar ideia também. Por isso que eu aceitei o convite, obrigado. Sensacional. Aqui o papo foi light, foi legal de participar, obrigado mesmo. Não dá, então continue aí. OAP 301. Isso aí, gente. Muito obrigado pela visita. Até a próxima, tchau. Até a segunda parte com o LED. Até mais. Tchau. Isso aí. Tchau.